E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Vanguard no canal, é gente, aconteceu uma mini update, né? Com novo código, novos códigos, por exemplo, eu vou estar falando tudo sobre essa mini update aqui neste vídeo pra vocês Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho como eu peço muito pra vocês se inscreverem no canal E ativar o sininho pra quando eu tiver postando vídeo de novo código, como eu falei pra vocês E claro, com novo código, vem novos personagens Sim gente, veio uma nova mini update que eu vou estar falando pra vocês Através de que, primeiro eu vou estar trazendo um novo código E depois eu vou estar falando sobre essa mini update, beleza? O código é fácil de usar demais, é só você colocar tudo maiúsculo aqui, ó Você clica em códigos, beleza? Clica em códigos e vai usar este código, esse código novo aqui, beleza? Esse novo código eu vou trazer todos os outros códigos que eu já tive pra vocês, beleza? É só colocar 500M visits 500M visits Visits Colocou aí, você vai ganhar surpreendentemente 2.000 gemas 10 pedra essencial verde 5 chips de estatística E 5 chips de estatística mítico São vários aqui Esse aqui é chip de estatística Esse aqui é chip de estatística mítico Então um é diferente do outro, ó 5 chips de estatística mítico Tá vendo? E o 15 e o 39x 39 vezes mais Então, 10 errou, gente Esse código é surpreendentemente muito bom Muito bom porque eu digo isso, gente Porque, como vocês sabem Código não é... Eita, peraí Vamos tirar aqui, anime vanguarda E vamos colocar de novo 500M visits O código que vai te dar 2.000 gemas Nossa senhora Eu vou tentar pegar esses personagens, galerinha Que tá aqui no sumo Então, 500M visits Daqui a pouquinho todos os códigos Jang1, Achaimítico e o Gojo Eu já tenho Então eu não vou tentar pegar aqui por enquanto, não Beleza? Então é o seguinte, gente Essa mini update Enquanto vocês vão colocando esses 500M visits aí Veio muitas coisas incríveis Que eu vou estar falando pra vocês agora Por quê? Porque ele simplesmente O Rengoku Ó, mini update O Rengoku foi corrigido O Rengoku causando dano extra de queimadura Em algumas atualizações Corrigido O Warvering Fox Aumentando para 30% o dano Em vez de 20% Corrigido O Purgatory O Purgatory, né? O Leashed Em inglês é sensacional, gente Aumentando o dano de queimadura Do Rengoku Para 50% Pra quem tem o Rengoku É muito bom Tentar pegar, gente Vocês conseguem aí Fazendo aí Muitos Mas muitas coisas aí Beleza? Então com duas Do 1.438 gemas Agora 102.222 Coins E aí é o que eu tô fazendo Tentando pegar Aí tentando conseguir fazer É... Eu tô fazendo muito Mas muito mesmo Infinite Mode Aí do último mundo Pra mim tá conseguindo fazer O Gojo Final Que é no caso Ele fica abrindo Então sem mais violação Vamos falar do Shazon também Implementando um novo rosto Para o modelo Shine Shazon, né? Então se você tiver ele Ele é implementado Um novo rosto Corrigido O sangramento De Shazon Provocando cada acerto Em seu último movimento Corrigido O terceiro movimento De Shazon Causando dano duplo Implementando um novo rosto Para o modelo Então o Shazon Que tá na loja aí Ele foi implementado É o novo rosto Para o modelo Modo infinito Agora, gente Ó O modo infinito Agora dá A você Três vezes Três vezes Três e três itens De comida Na unidade De estágio A cada quatro Quatro ondas Tempo de término Térmido do torneio Estendido Para dois dias A tabela de classificação E a recompensa Do torneio Agora exibe Sim Númeras Escuras Do modelo Da unidade A interface do torneio Agora mostra Corretamente Em qual chave Do torneio Você está Adicionando o botão Para ver os benefícios De elementos Quando você clica Em um quadro de unidade Na janela De unidade Mensagens Simplesmente Mensagens de confirmação Aprimorada Para transferência Digitatística Para ser mais clara Então Corrigido também O primeiro passivo Do janguiô Que não dava dano A ele E por isso Que ele está aparecendo Na loja Porque agora Corrigido Foi corrigido Que não dava dano A ele Ao matar inimigos Corrigido também O comércio No caso O gojô Infinite Por isso que eu estou evoluindo Gente O gojô Eu estou evoluindo Então foi corrigido O problema Em que Simplesmente O cronômetro Do goldshop Não funcionava Visualmente Corrigido também Um problema Que o desafio O desafio De super Starship Dava Raybon Essencial Stone Em vez de Super Starship Corrigido o problema Que seus slots De expansão De unidade Era reiniciado Ao entrar Se você tivesse A extra Unidade De inventário De Space Game Pass Corrigido o problema Com a exibição De recompensa Paragon Informação De alto Mostrado Então foi corrigido Então foi corrigido Muita corrigente Quantidades Impreciosas Imprecisas Corrigido o pessoal O percentual De estatística Godley Ou mais Ou z Mais As vezes rebaixando A evoluir Uma unidade Corrigido o problema Em que Alimentar Uma unidade Que tem experiência Igual a sua experiência Máxima notificação Você De que Uma unidade Já está disponível No próximo Já está No nível máximo Corrigido o problema Em que Duplicadas A unidade Não Apareciam Ao pesquisa Então é bem Corrigido o bloqueio Suave Ao visualizar Uma unidade Que não tem Conquista Unidades Mostradas Gojo Também é forçado Como o personagem Do meio E o Shazon Como o personagem Secundário Do banner Para esse Punch Então gente Veio tudo isso Foi corrigido Muitas coisas Sem mais enrolações Foi corrigido Muito o Gojo E o Zhang Yu Foi corrigido demais Se vocês gostaram Dessa mini update Comenta aí nos comentários Já vamos colocar O outro código Where course Já coloca esse código Esse código também Where course Sech H No limits Eu vou copiar Aqui gente Já para colocar Para vocês Beleza Pronto Where course Vamos lá Marcos Drummond Clicou Where course Eita Esse código Eu coloquei Alguma coisa Where course Aí aqui Foi Where Esse Tá certo Aí coloca Um h No limits Ok Então Esse é o código Aí Vai te dar Mil gemas 5 super estatística E 5 Erro de traço Então Se eu clicar aqui Em Aias Eu vou clicar Claro Em evolua Para mim saber Qual é O que eu estou Precisando Aqui Para evoluir Meu Meu personagem Gojo Vamos lá Gojo Selecionar Pronto É o Gojo Preciso No caso De Vamos dizer Mais Dezoito Dessa pedra Essencial Vermelha E dois Esse aqui Se que Eu consigo Comprando Na gold shop Quer dizer Que na gold shop Não Eu compro Eu compro Aqui Cadê Eu compro Na loja Onde vai aparecer Que dá Para transferir Né Tondo Tona Metis Que é no caso Onde você faz Tem a red shop Tem a cor Shop Que é aqui É aqui Gente O que é que eu preciso Exatamente Para conseguir Preciso De dez Dez Para comprar Dois Dez Não Vinte Dez Para comprar Dois Dez Você comprando Dois Já resolve Tudo Beleza Então Vamos lá Para os outros Códigos Já colocaram Dois códigos Vamos lá Mais um Código Então Workhorse Shave No Limits Coloca Também Este código Aqui Update 1 Vamos colocar Gente Porque este código Pode inspirar Ao qualquer momento Mais mil gemas Mais cinco Super estatística Mais cinco Erros Então Estes códigos Te dá Tudo Isso Para vocês Colocou Aí O Update 1 Colocou Aí Workhorse Shave No Limits Colocou Aí Também O código De Cinco mil Aí Está vendo De quinhentos mil 500 M Visits Muito Bom Monarca No Gojo Que sorte O cara Tem sorte Monarca No Gojo Que top Vamos lá Mais um código Vamos mais um Código Aí Gente Vamos lá Marcos Drummond Coloca O código Aí Chimbuya Colocou Esses quatro Códigos Cinco Código Aí Para vocês Chimbuya Foi o último Código Você vai ganhar No caso Exatamente Três mil Quatro mil Vocês vão ganhar Quatro mil Gemas Com mais De dois mil Seis mil Gemas E Muitos Erros Tratos Muitos tipos De estatística Muitas coisas Interessantes Aí Para vocês Aqui Vocês conseguem Evoluir Através De Fazendo As missões Diárias Fazendo Qualquer Tipo Modo Aqui Challenge E Vários Outros Modos Beleza Então é Isso Gente Vai Deixando Like Compartilha Escreve No Canal Ative Sininho Para Mais Vídeo Animes Vanguardas No Canal E É Isso Vou Só Tirar Um Print Aqui Para A gente Encerrar Esse Vídeo E E Vídeo Vídeo Obrigado.